Fala galera, sejam bem-vindos ao Dissona, um programa sobre música independente brasileira. Seja lá o que seja isso. Bom, eu tô aqui hoje pra responder essa pergunta com três convidados ligados à música independente. Eu tenho aqui o Leonardo, a Letícia e o Vitor, sejam bem-vindos, obrigada pela presença. E eu queria começar o programa tentando responder exatamente essa pergunta. Pra vocês que estão ligados, estão no meio, o que é essa tal de música independente? Eu queria começar com você, Léo, Leonardo. Pra você, o que é essa música independente? A questão independente sempre esteve inserida em todos os campos, todas as artes, tanto no cinema, na música também. E é uma forma de estar trabalhando em contraponto com essa indústria, esse mercado, que tá sempre atendendo uma demanda de uma massa e com fórmulas já, né, pra vender mesmo, produto mesmo, produto cultural. E a música independente são os artistas que querem fazer som pra eles mesmos e pras pessoas. Querem exteriorizar o que é deles mesmos na música, na sincronia. E nessas tem gente, vai ter gente que gosta, vai ter fã, vai ter gente que entende o trabalho dessas pessoas, o autoral deles. E às vezes o mercado vai aí se apropriar de boas maneiras ou de péssimas maneiras, vai. Às vezes estraga o som dos caras ou pode até levar o nível deles, né, reconhecer o autoral e trabalhar compreendendo isso, essa particularidade das pessoas. Tipo, a gente que tem um grupo de samba, né, ou Pé de Alambicas, tocamos tudo de 15 em 15 domingos no hostel da Vila Madalena, Morato Coelho. E começou assim, né, no bar, sem nenhuma pretensão de ser nada grande, assim. E a gente foi vendo que tinha gente que gostava da forma que a gente tocava. Vitor, eu queria saber de você agora, que tem um som um pouco mais diferente do que o Leonardo faz. De você, o que é pra você a música independente? Então, a música independente, ela nasce de duas maneiras, né. Ela pode vir tanto como uma maneira de expressão contra a tendência do mercado, contra o comum, como pode ser também nascer da necessidade de produzir alguma coisa, de se expressar, mas não poder não ter o capital, não ter a estrutura pra fazer isso. Então, aí você fica com a música independente... Coloca o microfone só um pouquinho. Aí você fica com a música independente, que é um som mais experimental, de repente alternativo, e às vezes um som comum, mas feito, assim, na raça, sabe, por prazer mesmo, não, de repente, pra vender. Então, eu acho que a música independente fica instalada nesses dois âmbitos. Certo, certo. E agora, obrigada. Eu queria saber da Letícia. Então, você, como produtora, e como produtora especificamente de samba, de uma banda independente, de um grupo independente, eu queria saber como que é pra você essa questão. Então, eu acho que entre o produtor, o produtor, primeiro, ele precisa gostar do que ele tá fazendo. E ele precisa entender a banda com que ele tá trabalhando. E, então, não adianta nada. Ele não gostar da música e ele não entender o propósito da banda, né? Então, ele precisa ter uma sintonia entre banda e produtor pra eles chegarem e irem pelo mesmo caminho, né? Porque acontece, gente, tem exemplos disso, de que às vezes a banda acaba se submetendo ao produtor, porque ele tem que ter uma flexibilidade entre os dois lados, entendeu? Certo. Tá certo. Agora, obrigada a vocês três. Agora eu queria saber do público. Algumas músicas eu compro e algumas eu baixo no computador mesmo. Mas eu baixo. Ultimamente tenho baixado pra caramba. Só baixo. Só baixo. Cara, é melhor pra gente, né? Porque a gente não gasta, mas pro artista é sacanagem. Como assim? Se eu tenho peso? É, não tá com peso. Não. Nenhum. Não, músicas que você tem que pagar, o esquema é você torcer pra não ser pego. Eu não me sinto mal, não, assim, tipo, uma época eu até pensava, nossa, né, não vai pros artistas e tal, mas eles ganham bastante já, de outras formas. De qualquer jeito, alguém vai comprar o seu CD e vai botar ele na internet e vai baixar, e a pessoa vai baixar de graça. Eu pagaria mais barato pra comprar, mas como você tá cobrando muito caro, eu vou baixar de graça. Não, acho que o artista deveria ganhar dinheiro dessa forma, só que eles deviam reduzir, né, o preço é muito caro, comprar um CD até mesmo pelo iTunes, essas coisas é caro. Então, sei que também metade não vai pra eles, vai tudo pra gravadora, então eu não me sinto culpada, não. Banho show, então eu tô dando dinheiro. E como que as vendas independentes têm dinheiro? Eu não sei. Camiseta? É, show. Na maioria das vezes é show. E a venda dos CDs. Fazendo shows em lugares menores, bares, esse tipo de coisa. O músico independente só ganha tocando cover, ou sendo já um pouco conhecido do público, tendo um grupo de fãs pra shows. Fora isso, não consegue. Particularmente eu, com a minha banda, pra mim, você pode todo mundo baixar de graça, que eu não quero um centavo. Só tá lá na pessoa escutando já é um prazer tão grande que não precisa de dinheiro, não. E as bandas independentes que eu ouço, eu normalmente faço questão de comprar o CD. Até, tipo, se eu... Eu ia bastante, agora não tanto mais, mas eu ia bastante em show de banda, e sempre tem uma banda que abre, e uma banda que vem antes. E se eu curtir o som deles no show, eu compro o CD lá na hora mesmo. É, ganha dinheiro com o show mesmo. Porque aí o show você já tá... é outro esquema. Pois é, a gente acabou de ver um pouquinho do que o pessoal acha dessa música, e como que eles têm esse acesso, né? Como que os músicos ganham dinheiro com isso? Afinal, também é uma dúvida bem recorrente. Vamos ver, então, como é que é, na prática, no tete-a-tete, como é que é essa questão pra vocês de baixar música? De baixar música, né? Isso! Vocês, tem... Você, você... Vamos começar com o Leonardo. Você baixa música? Como que é o seu acesso à... Ah, eu baixo música, né? Porque eu tô no... Mas paga, não paga? Não, eu quase não pago, porque quando eu pago pelo produto, a obra de tal artista, às vezes eu geralmente compro... Eu sou voltado às tecnologias antigas também, sabe? Eu gosto de ter CD no carro, eu gosto de ter vinil em casa. Então, Racionais, vai lançar vinil novo agora, com os valores, eu quero comprar o vinil, sabe? Porque os caras são... começaram no Independente também, sabe? Então, aí, batalhando, ganhando deles, eu vou. Mas no download, eu faço... Eu não pago em internet, assim. Eu cresci, né? Fim de 90, início de 2000, ali, com a gente inserido no contexto digital. Comecei sempre a ver torrent, discografia, baixar, e nessas eu fui... E eu sempre vou pra pesquisa do download, graça mesmo. Entendi. Vitor, pra você, como que é esse acesso, esse contato com a música? Então, é... Varia um pouco, né? Mas tá ali no meio a meio. Tem música pela qual eu pago, eu normalmente baixo, né? Às vezes eu gosto de ter a mídia física também. Mas acontece muito também, né? Às vezes por uma questão de preguiça, comodidade, praticidade, a gente baixa. Até porque você... Sei lá, pesquisa lá na internet, você acha a discografia de um artista inteiro. Você falou, pô, eu ouvi uma música lá, achei legal. Você, de repente, tem anos de arte do cara pra ouvir, assim, sabe? Mas eu procuro pagar pelo que eu ouço, porque é um privilégio, né? A música. Eu acho que, como ser humano, a gente precisa dela. Ela é vital, mas ela é um privilégio. Então, eu acho, pelo menos, justo pagar pelo que eu ouço. Certo. E, Letícia, eu queria focar um pouco agora nessa questão da produção. E se você acha, como produtora, que isso, que pagar a música na internet valoriza o artista ou não? Por outro lado, ele consegue dinheiro com outros meios, de outras formas, como shows e tal. Olha, eu acho que não tem essa. Não valoriza nem desvaloriza. Eu acho que não é isso muito bem, não. Eu acho que depende, novamente, da proposta da banda. Então, por exemplo, no caso específico deles, do Pé de Alambicas, eles acharam que, meu, vamos soltar, porque o importante é que as pessoas ouçam a nossa música. Então, se a proposta da banda é essa, então a gente vai disponibilizar e ok. Mais como uma forma de divulgação mesmo. Mas como, também, né, é mais como o acesso, né, tipo, o livre acesso, o direito de você poder ouvir essa música. E eu acho que é isso, depende. Eu acho uma coisa que, não sei, esqueci o que ia falar. Então, já que, então, essa música, um acesso livre na internet, como que se ganha dinheiro sendo um artista independente, quem quiser responder, Letícia ou Leonardo, Vitor, como que... Que nem outro dia, ontem mesmo, um amigo meu estava mostrando uns grupos instrumentais da Califórnia lá, que os caras formados em música clássica, mas misturam folclore com metal e jazz. E você vê que a diferença da pegada dos caras é que os caras só fazem shows em... Tem lugares que são voltados para esse autoral, Sescs, talvez, lugares assim, concertos voltados com essa proposta, que vendem o bilhete deles com esse autoral. Mas tem lugares que, sei lá, esses caras aí nunca vão tocar em Lollapalooza, não sei, sabe? Tem lugares, vai ter sempre os meios que são voltados para aquela proposta musical. Então, então, mais pelos shows que ganham dinheiro nesses lugares específicos, assim? Sim, pelos shows e pelos produtos deles, né? Pelos álbuns, né? Se eles fazem um álbum e mandam em várias tecnologias, seja na internet, pessoas como o Vitor vão pagar também. Porque esse lance, eu compreendo, assim, o privilégio, né? De pagar. Mas eu tenho vários artistas, inclusive Hermeto Pascoal, que é um dos maiores gênios da música brasileira para mim, ele fala disso, né? Ele fala que ele já está velhinho, já fez vários álbuns antológicos e ele faz música, ele fala, eu sou a favor da pirataria musical digital, eu faço e tu joga porque eu quero que as pessoas ouçam. Ele já tem o reconhecimento que ele tem, sabe? Ele não procurou, ele só fez a música dele, ele é só um gênio e mandou ali. Ele fala, eu acho que as pessoas que querem ganhar dinheiro com o download, com essas coisas, eles são os músicos que querem ganhar dinheiro, estão sempre pensando pelos meios comerciais também, sabe? E eu acho que até quando, se um dia, eu não sou músico, mas se um dia eu ficar famoso com isso, eu não vou cobrar pela minha música. Então, queria saber do... Obrigada. Eu queria saber do Vitor, como... Para você, música é cultura ou é informação, é mercado? Tem que ser livre para todo mundo ou não? Ou tem que cobrar mesmo? Então, como ele está falando, né, também, é uma questão complicada isso, porque são tipos e tipos de música e tipos e tipos de artista, né? Você tem artistas de tamanhos diferentes, tem banda que consegue se sustentar só com um show, tem a galera que tem que trabalhar para poder fazer música e a música sai como um hobby, né? Então, assim, a música, com certeza, é cultura, né? E, por mim, eu acho que ela deveria ser aberta para todos. Mas tem custos a serem cobertos, né? Você tem que pagar estúdio, tem que pagar instrumento, tem que pagar, às vezes, engenheiro de som, produtor, enfim. São gastos inclusos na produção de um álbum, né? Aí varia, obviamente, do seu escopo, do que você quer alcançar com o seu álbum. A música que você faz ou a complexidade, enfim. Às vezes, você não precisa de tudo isso para fazer um puta som. E, assim, ela tem que ser acessível, mas tem gente que precisa pagar as contas com ela. Então, quem tem que vender, tem que vender. E quem pode dar a música, dá a música. Então, pensando nesse sentido, a gente pode pensar que tem duas vias, então. A via de acesso pela internet e, a partir desse acesso do conhecimento geral das pessoas da música, aí isso vai levar a um show, a um convite para um show e mais ou menos esse esquema que a gente pode pensar, assim. Sim, com certeza. Principalmente hoje em dia, né? Porque, praticamente, com a morte da mídia física e a pirataria digital, né? Ou você se sustenta com um show ou você vai trabalhar com outra coisa. Então, com certeza. Entendi. Você falou dos Racionais, você começou a comentar que eles iniciaram a carreira como uma banda independente e agora eles se recusam a ir pelas rádios e... Tá. Tá bom. Não, um pouco dessa questão, porque eles se recusam a passar nas rádios, os Racionais. Recusam? Recusam? Não, não que eu saiba, assim. Não que eu saiba, acho que não. Não, é que esse álbum, por exemplo, o Racionais tem esse lance de música e cultura, para mim, sempre vai ser cultura, não importa se está dentro do padrão culto, música, áudio. E não importa, até esses MC Brinquedo da Vida aí são, de certa forma, uma cultura também, um contexto social também, e dialoga com uma massa enorme brasileira e tudo mais. Isso é cultura, se você parar para pensar. Mas o Racionais, muito de... Eu tenho um grande respeito por eles, por eles serem uma galera que veio da periferia de São Paulo e foram um dos pioneiros do rap brasileiro. São Paulo é uma referência para o rap. E o rap nasceu dali, de baixo, galera da periferia. E a Zimbábue Records, que era a gravadora que lançou o primeiro álbum deles, o Holocausto Urbano, foi tipo... Os caras acreditaram no potencial deles, eles não tinham ninguém, assim. Foi estabelecendo contato, gravaram o primeiro vinil, porque o vinil também é uma forma, uma tecnologia que, por mais que tenha meio que acabado e mudado para o cassete ali em 80, ele sempre foi apropriado, sempre foi apropriado por DJs e no meio do hip-hop, né? Então, o Holocausto Urbano foi lançado, acho que CD também e vinil. E... Não, cassete, vinil. E nessas eles foram ampliando, mostrando a arte deles, o poema do Mano Brown e tal. E a galera foi, sei lá, cinco álbuns, a mesma pegada, músicas de oito minutos, sabe? É uma letra, uma história quase, epopeia sobre o trabalhador, o ex-presidiário, as pessoas, a desigualdade social. E daí agora eles lançam o Cores e Valores, que é um álbum com uma proposta também diferente, digital, que é o que o DJ fala, né? O Kylie J. Ele fala... A galera não gostou do álbum deles, né? Entendi. E eles viram e falam, tipo, a gente tá se inserindo no digital, o mundo moderno tá correndo, a gente tem que acompanhar, a gente não vai ser sempre a mesma coisa, sabe? Tá certo. Essa questão, mas eu não sei se tá rolando em rádio, não, não sei disso. Tá, para, para de falar, para. Só para e... E vamos... Obrigada, obrigada a vocês pela participação. Imagina. E vamos para o intervalo. Minister, o suave sabor. O sabor para quem sabe o que quer. Em 156 e 100 milímetros. Qualidade Souza Cruz. Mestre, trouxe oferendas e um grande problema. Como garantir o meu futuro? As avezinhas pensam no futuro? As florzinhas pensam no futuro? Entendi, mestre. Ongui, manda avaliar e depositar na caderneta de poupança e do Unibanco. Afinal, não sou a vizinha, nem florzinha. E monges vivem muito. Caderneta de poupança Unibanco, para quem enxerga longe. A gente logo conhece um craque de futebol. Ele tem jogo de cintura, força, fibra e muita garra. E quem começa no futebol com um craque assim, tem tudo para ser um campeão. Que chute, calce esta força. Maior Festival do Hemisfério Sul. Um dos maiores do mundo. Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Símbolo da comunicação latino-americana. E prêmio à criatividade publicitária. De 31 de maio a 3 de junho, em Gramado. Este você não pode perder. Caldo Maggi, o caldo nobre da Galinha Azul. Novos tempos. Uma nova direção em sua vida. Com espaços sem fronteiras. Economia de longo alcance. 15,8 quilômetros por litro. E perfeita anatomia em todos os detalhes. Volkswagen Gol. Um carro que une razão e emoção. Volkswagen Gol. O carro dos novos tempos. Voltamos aqui do intervalo. Bem-vindos ao de Sona mais uma vez. Bom, sejam bem-vindos de volta. Eu queria continuar nessa conversa. Falando agora um pouco de se vocês conheceram alguma banda na internet. Sem nenhum contato externo. Sem ser virtual com eles. E já foram em algum show. De alguma forma. Quem quer falar? Bom, eu geralmente... Tem muitas pessoas. Muitas bandas acabam me mandando material via internet mesmo. Às vezes não dá para ter esse contato físico. Então, a gente vai navegando. Vai viajando pelo material que eles vão mandando. E eu acho que hoje está muito disso. As pessoas estão disponibilizando muita coisa na internet. Porque é o meio que a gente tem. E quando a pessoa gosta, viu um videoclipe ou viu um som seu, ela vai procurar mais coisas sobre você. Mas, paralelo à questão da produção, você, como consumidora desse produto musical, você já tem alguma banda específica que você encontrou na internet e vai no show? E vocês? Com certeza. Na verdade, acho que a maior parte do que eu ouço hoje em dia, eu conheci na internet. Não foi nem... Inclusive, em todo o meu círculo de amizade, hoje, se houve alguma coisa... Internet onde, especificamente? Só para a gente. Ah, em fóruns de discussão, com amigos virtuais, de repente. Ou no próprio YouTube, às vezes, você está ouvindo alguma coisa e tem lá uma recomendação de alguma coisa que você não conhece. Então, muita coisa eu conheci na internet. Uma das bandas que eu mais gosto, por exemplo, o Ninkin Park, eu conheci na internet. Apesar de, na época, já ser muito famoso. Não era uma coisa que ninguém de casa ouvia. Meus amigos também eram só funk sertanejo. Então, foi pela internet. E você vai em shows mesmo? Comprar produtos? Com certeza. Camisa, álbum. Fui no show deles, acho que há dois ou três anos atrás. Então, com certeza. Conheci pela internet, mas dou um puto apoio. E você, alguma outra banda menor, assim, você teve contato ainda? Consegue ou algum de vocês? Consegue se relacionar com as pessoas da banda, às vezes? Não. 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 E você, Léo? Você... Ah, tem um grupo de... A música, isso é incrível da internet, né? De se parar pra pensar... Há muito tempo atrás, não tinha nada disso. Quanto as pessoas chegavam a acessos de música de outras partes do mundo, né? E eu vivo pesquisando e, pra mim, um álbum é como um filme. Uma obra aí, você tem que ouvir. Então, Groove Shark, YouTube, o que for, eu vou lá, clico e sinto qual que é a proposta musical daquele álbum. Nessas, é Facebook, né? O Facebook também é um mecanismo também de divulgação, né? Um grupo de... Tem alguns amigos meus, eu tava querendo entrar num projeto instrumental, mas não consegui e tal. Tem um grupo de um amigo meu que se chama Ombu, né? Que ele é da faculdade também. E é uma proposta bem autoral, bem experimental deles, jazz e tal. E eles fazem uma página no Facebook, divulgam, e eu tô ali, sabe? Acompanhando, mandando pra outras pessoas. E esse independente paulista também é bem interessante, assim. De você ir em certos pontos, assim, certos no Sesc, às vezes, em alguns lugarzinhos mais específicos, na Augusta, menores, assim, a Saraus, assim. Você vê essa galera jovem, sabe? Com muita vontade de fazer música, de fazer arte. E tocando pra... É isso. Então, Letícia, você, como produtora, já teve alguma experiência de fazer uma música? De tá lá no estúdio fazendo uma música pro público, assim, no sentido de mudar questões sonoras pra atingir um público específico que vocês acham que querem atingir, assim. Você entende? Entendi. É, você diz, é, eu tô produzindo uma banda e aí mudar o som, arranjo, pra poder, tipo, transformar em outra coisa? Pra atingir mais, pensando no público, atingir mais esse público. Eu não sei. Acho que o Vitor talvez tenha alguma coisa pra dizer. É, não quero que eu fale. Isso é censura! É, é o famoso vender o som, né? Que incomoda muita gente, muitos fãs, às vezes, numa banda grande. É, você tem uma proposta. E acho que, talvez, a gente possa até incluir isso que ele tava falando mais cedo dos racionais. Né? Os caras, pra se manterem atuais, mudaram a proposta deles e a galera não gostou. Então, assim, eu nunca presenciei, né? Mas, é, isso acontece o tempo todo. E, obviamente, que quem tá lá pela proposta original, não gosta. Sim. É, então, então é isso. A gente vai saber agora o que que as pessoas na rua acham disso. Na tela. Você escuta música? Sim. Que tipo de música você curte? Eu escuto um pouco, rock, rap, pagode, de tudo. Eu gosto muito de MPB, né? Dub, reggae, é, escuto rock também. Eletrônica. Eu escuto bastante no YouTube e no Deezer, que é um aplicativo pra celular. Ah, geralmente no celular mesmo, ou no iPod. Eu uso no aplicativo Spotify. Eu escuto rádio, né? E em viagens eu levo DVDs, CDs, USB. Eu uso no YouTube, com as músicas. Na rádio. Eu ainda escuto rádio, gente, olha. E escuto também no Spotify. Ou no SoundCloud, quando eu fico no trabalho, assim. É, geralmente eu ouço mais música no meu celular. Eu vou cantar? Eu gravo as músicas no meu celular. E aí, o vento seco vem trazer poeira seca pra cobrir o chão. Opa! Estamos de volta com Dissona. E vamos agora fazer uma brincadeira do Spotify. Com os participantes? Isso mesmo! Léo, a gente... Nossa brincadeira é o seguinte. Alguém vai começar fazendo um batuque. E aí... Isso! Ah, então é isso aí. Vamos fazer um batuque. E a gente vai acabar o programa Todo Mundo Feliz e Contente com a Vida. Continua aí, Léo. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Muito bem, Letícia. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. É samba no pé. Acabou? E a vida me leva. Vida leva eu.